Tá top, tá top, tá, é muito louco Essa festa tá bombando e eu sou cachorro doido Tá top, tá top, tá, é muita onda Eu já quero uma dose pra perder logo a conta Saiu seu rolê, falaram que era frio Todo mundo tá quebrado, querendo se divertir Nego passou até gel pra pegar duas ou três Eu não quero pegar pila, eu sou a busca da vez Pula a catraca que a festa tá liberada 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 Tá top, tá top, tá, é muito louco Essa festa tá bombando e eu sou cachorro doido Tá top, tá top, tá, é muita onda Eu já quero uma dose pra perder logo a conta Sai! Quero tirar a casquinha hoje, não tá mole não Tô maluco de pivisa descendo até o chão Tentaram me barra, tentaram me barra, eu mandei tomar Eu só saio daqui Ou preso, ou não Pula a catraca que a festa tá liberada Pula a catraca que a festa tá liberada Pula a catraca que a festa tá liberada E eu sou cachorro doido Tá top, tá top, tá, é muita onda Eu já quero uma dose pra perder logo a conta Pula a catraca que a festa tá liberada Pula a catraca que a festa tá liberada Oh, 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 oh Obrigado.